Hoje queremos trazer para vocês o seguinte, queremos trazer uma informação para vocês que trabalham com motores de portão da marca Intelbras, exclusivamente os basculante, vocês deverão ter essa pecinha em estoque aqui, essa aqui é uma engrenagem que acompanha os acionadores, essa engrenagem fica nessa parte aqui do acionador, isso aqui quebra com grande facilidade, por mais que você deixe lá todo perfeitinho, alinhado, ajustadinho, você ajuste a parada suave, mesmo assim essa peça vai quebrar. Atualmente pessoal, é muito difícil de você encontrar esse tipo de peça para você fazer a compra, isso aqui nem distribuidor você está conseguindo achar. Então, essa informação que eu estou passando para vocês, por mais que você ajuste a parada suave, ajuste o fechamento certinho ali no sensor, chegou o ímã ali e pare, mesmo assim vai estar acontecendo aí dessa peça estar quebrando. Então, recomendo que vocês comprem essa peça aqui em grande quantidade, porque vai quebrar muito, é uma peça que fica aqui dentro dessa parte, que faz a junção entre o motor e o acionador, e ela fica nessa parte aqui, e ela está quebrando muito pessoal, por mais que você, como eu falei, faça a parada suave, deixe tudo ajustadinho, essa peça quebra e quebra mesmo, entendeu pessoal? Esse é trazendo uma informação para vocês aí, para você ter essa peça em estoque, porque vai lhe render uma receita recorrente muito grande. Mas, você me pergunta, mas esse, não já é certo para arrastar um portão até de 500 kg? Vamos mostrar para vocês no manual, o que o manual diz. Olha aqui, os motores compatíveis para esse tipo de atividade. Aqui, esse aqui é o manual do acionador, aqui ó, olha os motores compatíveis com esse acionador, o BR-200, o BR-300, o BR-400, o BR-400 Fast, o BC-500, o BC-500 Fast, no caso aqui, desse acionador, que quebrou isso aqui, está no BC-500 Fast e quebrou. Olha isso aqui pessoal, então fique ligadinho aí pessoal, você que tem motores da Intelbrás basculante, essa peça aqui vai quebrar mesmo. Tem essa peça aí em estoque, para você fazer a reposição. Por mais que você deixe o motor ajustadinho, ponto de higiene 25 cm, afastamento do portão para o motor de 20 cm, vai quebrar, não adianta. Então, é isso aí, ficou a dica. Valeu!